O quanto de história cabem nas páginas? Mas não estou falando de ficção não, sim da real, que acontece no nosso dia a dia. Pois é, em Rio Claro, desde 1979, tudo vem parar aqui, no Arquivo Público Histórico Municipal. São documentos desde o século XIX, páginas de jornal lá do início do século XX. E pela escrita a gente percebe bem como era o costume e as características da época. E olha, não faltam espaços, hein? Imagens também chamam a atenção e como o tempo passa. Isso é uma foto da prefeitura atual, no local da prefeitura atual, mas a prefeitura antiga. Era uma residência, foi utilizado como prefeitura. E olha o jardim público como é que está. Então a copa da árvore aqui ainda está muito tímida. As ruas não eram calçadas, a gente tem ainda um areião, uma terra batida. Então isso nos ajuda também a identificar. É, tudo mudou. E também é bom relembrar o passado. Manter tudo isso dá muito trabalho, viu? A previsão para 2018 é que o arquivo receba um milhão de reais. O valor é utilizado para manter dois prédios que funcionam no núcleo administrativo municipal. Tudo precisa de muito cuidado. Bom, para chegar perto desses próximos documentos agora, a gente até teve que se armar com essas luvas justamente para que a gente não possa interferir nas condições de tudo isso. Eu vou conversar com a Thalita para falar mais para a gente. Para manter esses documentos, precisa de muito cuidado, né Thalita? Exatamente. Por eles serem de caráter único e pela história, nós temos que ter esse cuidado na preservação do material. Aqui, por exemplo, a gente está com o documento mais antigo aqui do arquivo, que é uma ata da Câmara de 1845. Que tipo de história isso vem trazer para a gente? Esse material possibilita que a pessoa tenha um entendimento da administração pública ao longo da história, ao longo da história do município. Mas além da parte histórica, tem muita coisa que nem é tão interessante assim. No chamado arquivo intermediário, ficam todos os documentos públicos, desde folha de pagamento até materiais de secretarias e requerimentos da Câmara. São centenas de caixas, cheias de papéis e que, na verdade, nem precisavam estar aqui. Em 1984, uma lei municipal foi criada formalizando o funcionamento do arquivo. Na época, o texto dizia sobre uma espécie de tabela que continham prazos estipulando quanto tempo cada documento precisava ficar guardado. O problema é que, nesse tempo todo, isso nunca foi colocado em prática. E justamente por isso, a gente encontra tantas caixas assim empilhadas. Sem a correta determinação, nada pode ser jogado fora. É isso mesmo. Uma lei aprovada há 33 anos nunca foi aplicada. E isso gera problemas. O arquivo está lotado. Não cabe mais nada. Uma comissão está analisando e querendo, em 2017, fazer valer a proposta. Hoje não tem mais espaço. Aqui a gente está, infelizmente, um pouco abarrotado já, assim como todos os lugares nas secretarias. E a gente está pensando em fazer o que a gente está fazendo. A gestão documental, que é elaborar uma tabela de temporalidade para poder determinar prazos de guarda para cada documento. E assim poder eliminar o que pode ser eliminado e preservar o que deve ser preservado. De qualquer forma, nesse aniversário do arquivo, o parabéns é para todos nós. O que está acontecendo agora, daqui a pouco, irá fazer parte do passado. E ainda assim, trará consequências no futuro. Guardar, rever, aprender com tudo isso é essencial.